E aí, Deus põe na vida da gente, pessoas para que sejam de exemplo, que façam a diferença. Hoje eu vim aqui me despedir, não é de político, não é do cara que faz história, parte da história da nossa cidade, o cara que foi vereador há 40 anos, o cara que mudou a cara do meu bairro, eu me despedi do meu padrinho. O homem que meu pai confiou para me batizar aqui na Igreja Batriz de São Miguel, o cara que serviu de exemplo para mim, que foi através da admiração, do carinho, do respeito que eu sempre tive por ele, que eu acabei envelenando pelo campo da política. Vim me despedir de um cara que construiu, não a história do meu bairro, mas principalmente a história de muitas vidas. sempre teve presente com muitas pessoas, inclusive comigo, tive a oportunidade de lhe escutar do seu conhecimento, do seu carinho. E guardo até hoje os dois melhores presentes que ele me deu. O primeiro foram livros para que eu pudesse cada vez mais melhorar como ser humano. E a única coisa que eu sempre pedi na vida para ele, ele tem a certeza que isso foi que abençoou minha vida sempre, foi a bênção do meu padrinho. Que Deus o receba por festa, que a saudade aqui vai ser muito grande. E foi uma honra enorme, poder dizer com orgulho, que eu fui seu afiliado. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.